Por que Jesus só orou no templo? Olá! Por que Jesus só orou no templo? Isso não é verdade. Jesus orou no templo, mas ele orou muito mais fora do templo. Por que? Porque Jesus foi poucas vezes ao templo de Jerusalém. Ele não esteve lá há muito tempo. E Jesus era um homem de oração. Ele orava durante o dia, ele orava na noite, ele era uma pessoa que orava sempre. E é interessante, porque Jesus é a encarnação de Deus. Ele era 100% Deus, Cristo, e 100% homem, o filho do homem. Mas ele foi uma pessoa de oração. De uma certa feita, estava Jesus orando em certo lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Você vê que é interessante. Jesus teve os doze apóstolos, ele teve mais um grupo de discípulos que foram distribuídos por ele, os 70, e parece que só ficaram ao todo até a sua morte e ressurreição, quase 120 que permaneceram ali, mas ele teve outros mais discípulos. Mas aqui mostra que só um o pediu para ensinar a orar. Porque a oração não é uma coisa muito simples e muito fácil. Mas Jesus era uma pessoa de oração. E ele estava sempre se ligando com o Pai. Ele disse, eu nada faço por mim mesmo, mas tudo quanto eu ouço do Pai, eu assim falo. Ele foi uma pessoa 100% de fé e de oração ao Pai. Ainda aqui no livro de Lucas, no capítulo 6, no verso 12, ele diz assim, Naqueles dias retirou-se Jesus para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. É muito peculiar essa ideia de Deus orando a Deus. Jesus Cristo, mas ele estava ali na limitação da encarnação. E ele viveu como um homem de oração. Ele não fazia nada por conta própria. Ele era um homem que buscava a orientação do seu Pai. Marcos, no capítulo 1, o verso 35, diz assim, Tendo-se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Jesus, homem, sempre orando em todos os lugares, em todos os momentos. Por isso eu quero dizer para você, que diz, por que Jesus só orou no templo? Não. Ele orava de noite, de dia, nos montes, nos desertos, em qualquer lugar, porque esta é a realidade bíblica. Orai sem cessar. A oração é semelhante à respiração. Nós estamos respirando o tempo todo, porque se pararmos de respirar, nós morremos. E espiritualmente, nós oramos tanto com a mente como com o espírito. Nós oramos racionalmente, logicamente, pensando, mas oramos também espiritualmente. E não é possível viver sem oração. A oração é fundamental para a vida cristã. Aquele que não ora, não tem relacionamento com Deus, porque nós falamos com Deus pela oração. E Deus fala conosco pela palavra. Jesus era um homem de oração. E ele continua hoje, à direita de Deus, assentado, intercedendo por nós, para salvar todos aqueles que, por eles, se chegam a Deus. Que o Senhor realize na sua vida também, este momento feliz, em que você continua, onde você anda, onde você vive, orando, tanto na mente, nas palavras, como no seu espírito. que o Senhor nos conceda este privilégio, de sermos homens e mulheres de oração, em todos os lugares. Fique aqui meu abraço, até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto